Ó, galera! O verbo que dá acción a uma boa conversação E tu, com o número, sientes ganas Sou a nova alternativa contra a contaminação E tu és a energia que me cargas Sou a árboleda que dá sombra a tua casa Um vento suave que te sobe a cara De todos teus sonhos negros, sou a manifestação Tu és esta liberdade soñada Sou a serenidade que leva a meditação E tu és este tan sagrado mantra, sou Este jueguito de parça que te baja a pressão E sempre que te sube, tu me chamas Tira a sabana, sai da cama Vamos a conquistar toda a casa De tudo o que tu acostumbras, sou contradicção Creo que isso é o que a ti te chama A complicidade é tanta Que nossas vibrações se complementam O que tu tens me faz falta E o que tenho te faz ser mais completa A infinidade é tanta Miro a tus olhos e já sei o que pensas Te quero porque és tanta Cositas bellas que me hacen creer que sou Goi, 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 goi Soi la levadura que te hace crecer el coração E tu a vitamina que me faz falta E esse rocinho que se passa em tua vegetação E tu a terra fértil que está escasa E tu a árvore da queda sombra a tua casa Um vento suave que te sobe a cara De toda ideia creativa sou a gestação Tu és a utopia liberada A complicidade é tanta Que nossas vibrações se complementam O que tens me faz falta E o que tenho te faz ser mais completa A afinidade é tanta Miro a tus olhos e já sei o que pensas Te quero porque és tanta Cositas bellas que me hacen creer que sou Miro a tus olhos e já sei o que pensas Miro a tus olhos e já sei o que pensas Miro a tus olhos e já sei o que pensas Miro a tus olhos e já sei o que pensas You have given me everything I need to be free In this reality, in this reality Rastafari, you are my salvation You make me realize that love surrounding your soul In every situation, you and I and I Let the music fill your soul Great spirit is in full control Let the music fill your soul 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 I am a cure that is three months I am your adição And you are my happiness, my karma Soy una colonia que va en busca de liberación Y tú eres esa dosis de esperanza Soy la cordillera que en la distancia Te cura la visión con su elegancia De todo loco que lo intentas Soy la frustración Tú eres ese reto que me encanta Te irnosir mejor muscle Cerro Los Chates 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 Então galera, a gente está aqui, ao vivo. Estamos ao vivo aqui no Rec'n Play, hoje é o Rec'n Pre, o Rec'n Rezo. Estamos aqui em Floripa, levantando esse rezo, levantando todo o nosso amor, nossa música. É uma satisfação de poder finalmente unir a família da Rec'n Play com a família do Rec'n Rezo. E de tanto eu ter viajado o mundo e encontrado tantos seres lindos e tantas cenas lindas e tanta coisa bonita no mundo, mas aqui em Floripa está acontecendo uma coisa muito especial. Essa cultura da medicina, essa cultura do rezo. E queremos estar aqui mostrando um pouco da nossa energia, um pouco do nosso estilo de vida, que é um estilo de vida de rezo, de amor, de luz. Bem-vindos ao novo mundo, galera. É nóis. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Estamos aqui com a Noah, que tocou para nós. A Vanessa está aqui e ela vai tocar uma música dela. Ainda não. Ainda não. Mas vamos compartilhar um pouco de músicas de rezo e algumas músicas dela também. Satisfação de ter vocês conosco. Essa música é da Serena Assunção. Essa é a minha versão da música. Espero que vocês gostem. A sua luz é a luz dos seus encantos. A sua luz é a luz do seu axé. A sua luz que vem da cachoeira Das santas águas doces de mamãe Oxum. Meu caminho é ser feito com as miçangas Das santas águas doces de mamãe Oxum. Mamãe Oxum Meu caminho é ser feito com as miçangas Das santas águas doces de Mamãe Oxum A sua luz que é a luz dos seus encantos A sua luz que é a luz do seu axé A sua luz que vem da cachoeira Das santas águas doces de Mamãe Oxum Meu caminho é ser feito com as miçangas Das santas águas doces de Mamãe Oxum Meu caminho é ser feito com as miçangas Das santas águas doces de Mamãe Oxum A sua luz que é a luz dos seus encantos A sua luz que é a luz do seu axé A sua luz que vem da cachoeira Das santas águas doces de Mamãe Oxum A sua luz que vem da cachoeira Das santas águas doces de Mamãe Oxum A sua luz que vem da cachoeira Meu caminho é ser feito com as miçangas Das santas águas doces de Mamãe Oxum A sua luz que vem da cachoeira Olha aí, é eu! Que linda! Maravilhosa! Maravilhosa! Miança é o vento que sopa Miança é avisa quem acalma Avisa quem acalma Miança é quem sobra ao vento Miança é a dona do tempo Miança é a linha do céu E na tempestade despindo o véu Miança é o nascer do sol Miança é o pôr do sol É o nascer do sol É o nascer do sol Tira com sua saia a luz desse poder Com a sua espada o mal vai perecer Ela é guerreira É dona de si Ela é guerreira É dona de mim Epa rei no céu 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 Toda tempestade Toda a tempestade Termina em calmaria Venha Vem pra perto do mar Pra ver A lua sempre entrar De Cano Eu encontrei Uma praia pro meu ser Nessa praia eu encontrei Um motivo pra viver Descalça Caminhando pela mata Sem pressa Sem medo de me perder Segurei meu coração De alegria eu vou viver Segurei meu coração De alegria eu vou morrer Acordo Acordo Bem juntinho ao sol Sentindo Estrela Estrela na luz pra dentro do coração Sempre Sempre Caminhando devagar Pois toda tempestade Pois toda tempestade Termina em calmaria Venha 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 Vem pra perto Desse mar Pra ver a lua se peitar De Canoa eu encontrei uma praia pro meu ser Nesta praia eu encontrei um motivo pra viver Nesta praia eu encontrei meu motivo pra viver Nesta praia eu encontrei meu motivo pra viver Nesta praia eu encontrei um motivo pra viver Eu vou tocar uma música agora que Ela fala muito sobre a minha caminhada Fala sobre aprender, na verdade, a caminhar E que nem sempre esse caminhar é fácil Mas que ele é lindo ao mesmo tempo Arrô Passeava na beira do mar A sereia que não sabia caminhar Passeava na beira do mar A sereia que não sabia caminhar Meia-noite, a lua cheia As estrelas cantam e dançam numa festa Que a sereia saiu do mar E finalmente foi viver na terra Canta, canta pra eu te escutar Canta, canta pra eu te escutar Canta, canta pra eu te escutar Saí do mar Saí do mar A ela ofereceu sua mão E a ele ela ofereceu sua voz E a sereia cantou a noite inteira Sem pisar na areia Só lembrando do mar Só lembrando do mar De repente tudo vira um sonho Tudo aquilo que ela um dia vai cantar Canta, canta a sereia do mar Canta, canta que eu quero escutar Canta, canta a sereia do mar Canta, canta que eu quero escutar E assim a sereia Aprendeu a pisar na areia Os seus passos viraram dança E nos cabelos ela fez uma trança Nos seus cabelos ela colocou A sua força e a sua beleza Me disse, filha, levante as mãos Louva tudo porque é perfeição Sereia do mar Sereia do mar Sereia do mar Não esqueça de mim Sereia do mar 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 Serei eu do mar, serei eu do mar, serei eu do mar Serei eu do mar Então, essa é a Vanessa Uma força que tem essas mulheres Eu me coloco total reverenciamento dessas mulheres E vocês podiam ver também elas dançando E é uma liberdade, uma força Que nós, homens A gente possa sempre aprender com elas A Vanessa, ela faz muito trabalho em cerimônias de ayahuasca E foi aí que eu conheci ela As músicas dela, muitas delas vêm dessa vertente de medicina Das cerimônias São músicas de rezo E é isso que a gente quer levar para vocês Trazer essas músicas, esse rezo fora da cerimônia E levar isso para o mundo É isso que a gente quer levar para vocês É isso que a gente quer levar para vocês É isso que a gente quer levar para vocês É isso que a gente quer levar para vocês É isso que a gente quer levar para vocês So inwards I went walking, yeah, inwards I went walking, I was walking on the countryside, following the subtle signs, heading towards that in a shining light. Oh, oh, that in a shining light. Oh, my Lord, I've been trapped here. Oh, my Lord, I've been trapped here. Oh, my Lord, I've been trapped here. Oh, my Lord, I've been searching for the peace and quiet, the silence that will rise above, the ups and downs of life. The ups and downs of life, yeah. Oh, my Lord, I've been trapped here. They were rolling hills, they were dancing, they were, well, they were dancing with the winds of tide. And singing me a lullaby Singing me a lullaby And a field that was golden A field of abundance They were filling me with burning fire A fire that began to shine And it rose on up And it blew my fucking mind It blew my fucking mind Oh Lord Oh my Lord I've been traveling all along And all my love Oh my love Oh I've been traveling all along Oh my love Now I'm searching by the river Oh my God Hmm Oh my God Oh my God I haven't seen it Essa é uma música que Que fala sobre o caminho de iluminação A gente tanto bate no exterior A gente tanto a busca no externo Aí de repente a gente começa o caminho pra dentro O caminho em direção a nossa luz interior Nossa busca é despertar essa luz em todas Em toda a humanidade Agora vamos passar Pra querida Sara Meu nome é Jesse Dioli Eu nem me apresentei Sou dos Estados Unidos E nossa irmã Sara também é dos Estados Unidos Então hoje é um dia super internacional A Sara é uma pessoa que eu conheci Na rua Ela deu carona pra nós Um dia E ela falou O que vocês estão fazendo? Nós vamos ir fazer a trilha da costa Posso ir juntos? Ela falou Claro Posso pegar meu violão? Claro Vamos lá De repente estava nós Na trilha da costa da lagoa Consagrando rapé E de repente A gente fez um editorial de fotos peladas Quatro, cinco mulheres Dançando peladas Juntos Tirando foto Uma abundância de vida Quando a gente Simplesmente entrega e confia E como Nesse caminho As coisas mais unicitadas Se tornam família Amizade Aprendizagens Experiências novas E isso é o mais difícil Da gente Tirar o controle Deixar de fazer planos E entregar esse fluxo divino Essa inteligência da vida Que está guiando a gente A todo momento A todo passo A Sara Ela está fazendo um trabalho De De música De rezo Também Uma pessoa Adepta Ao yoga Cada um Que vai se apresentar Hoje Tem Um caminho Completamente Diferente Mas cada um Com a mesma essência Cada um trazendo Essa Vibração De amor De luz De despertar Então Com vocês A nossa linda Sereia Sara Com a mesma Eu vou começar com uma música que nasceu na ilha aqui, no momento que eu tinha caído, literalmente, no palco. Eu caí numa cadeira que não existia. E no dia seguinte, eu fui com muita vergonha. Vergonha não, mas assim, uau. A sensação de uau, aquilo aconteceu? E eu fui bem cedinho na frente da ilha do Campestino, na praia. E tentei lá, e essa letra, a melodia chegou. Depois chega um verso, um refrão português. Então, a semana chama-se Jovem. All alone with an island at sea Thoughts and waves crash in front of me And I feel just like a little girl The only being in the whole wide world And I will nurture this seed I hold I will plant my dream And let it grow on Cause everything begins within Sheltered from the rays of the sun My soul begins within This is my guiding When I see into the eyes surrounding me Reflections from the depths of the sea Eternal blue and breathing If I fall, I know you'll catch me Cause I will fall and fall and fall again I will fall again And I will fall and fall and fall again I will fall again I will grind, I will keep playing If I play, I can play, I can play, I will bring up I can play, I can play, I can play, I will SE Tchau. 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 É uma intenção minha que é quando a gente... O meu jeito de rezar é dançar, simplesmente assim. Então muitas das minhas músicas têm a ser. Com mais? Então vou tocar uma música de novo, outra música alegre. Essa música chama Shooting Star, Estrela Cadente. E também nasceu na frente da Unida Campeche. Na Páscoa. Enfim, não vou falar muito porque essa música fala pra si. Música 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 de amor pessoal e virou uma música de amor universal porque chama Tell Me Something e é um pedido para cada um dar tudo o que pode nessa vida para a nossa beleza poder crescer junto e eu acho que o amor romântico inspira essa emoção e é um pedido para cada um dar e é um pedido para cada um dar voz de um riva é um pedido para cada um dar a place love starts e é um pedido para cada um e é um pedido para cada um e é um pedido para cada um I wanna know this, I only know this, this feeling, so Let it grow without fear and doubt Let it flow mouth to mouth So your beauty can grow My beauty can grow Together and on our own So your beauty can grow My beauty can grow In ways we cannot yet know Hold me close Hold me deep Sing me to sleep Close your eyes with me Close in on me Just don't close down Lighting words, lighting words we say Beating reveals how the heart makes itself known Slowly we'll discover who we are together Trust me, trust me, don't walk alone Then your beauty will grow And my beauty will grow Together and on our own Then your beauty can grow And my beauty can grow And I'll send you the world more than ever through Together and my beauty can grow And like that, you can't see it And like that, you know You can watch love I will see the world more than ever through You can watch something Obrigado. Então, gratidão, Sarah. Arrasou. É até bom ver todo mundo se expressando da sua forma. Agora vou convidar aqui Minha companheira, 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 camponesa, linda. Tocar uma música que a gente compôs juntos. Pra vocês sentirem a sua vibração, todo o seu amor. A Natalia Gapsky. A Natalia Gapsky. O vento lentamente escorre por você Sussurrando doce das divas de fé E água corre circulando por teus pés E sem que peça ela te leva E pela vida ela dança tons vastos Colorindo quadros criando Sem pescar ela perfura todo o sal Libertando-me dos depanes Ela sangra fluindo o sangue da raiz DudaDuda, dudaDuda, dudaDuda DudaDuda, dudaDuda Semeando o solo Feste da manhã A chuva canta Na poça gosto de café E fogo fala Mesmo palavras de sopa E sem que peça Ele te leva E pela vida Ela dança Tons pastéis Colorindo Quadros criando E sem piscar Ela perfura todo o sol Libertando-me Dos telefones E ela sangra Fluindo sangue Tais Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Semeando o sol do fértil da manhã A chuva canta, poça, gosto de café E fogo fala o mesmo falar Vez de saber E sem que peça Ele te leva Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil, fácil I'm the best one Valeu, cadera! Não se apaixone! Coisa linda, hein? Queria convidar agora um irmão lá de Portugal Tem o sotaque mais fofo Vou cantar umas músicas pra nós É um grande irmão do Hack'n Play lá, lá do início de tudo Que eu tive o prazer de conhecer pela primeira vez hoje Apesar de... De ele estar conhecendo essa galera do rezo Só olhando no olho dele a gente já sabe que ele é da família, né? Então seja bem-vindo Grande e nobre Ainda bem! Vamos lá. Tudo muito silencioso. Faz lembrar quando eu ia com os meus pais. Bem novinho à igreja. E eu sinto esse respeito aqui, o que é bonito de ver também. É uma religião mais pura, até acredito. Vamos. Qual é que és, Mandigali? Quer dizer aquela? Aquela. Então vai. Já tá. Vamos embora. Moments can't get you off, when treasures lost your thoughts, and moon glipsed to the night. Sealing breath from a clear sun. Oh, o 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 Experimente. It came with a wounded soul And opened up my world Your subject healed my sleep You froze my infinite dreams But still we grow apart Felt strange in a steady heart We invited the unknown To fix our broken home Time fails to succeed So easy to unneed And the moon glips to the sun All is lost when all is won But it came with a wounded soul And opened up my world Your subject healed my sleep You froze my infinite dreams But still we grow apart Felt strange in a steady heart We invited the unknown To fix our broken home 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 It's the most short version Thank you Felt strange in a dry klein We started to explain To fix our broken Shine Or Join 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 Home Is it me I got my head set On set Stereo Cold But in belief I got my wings set On set Your wounds will bleed Inside your heart Your faces Breezes While you smile Your blindness Heels will begin To cry As all I dance A spiritual awakening I broke the mind And opened up a life again Adored in love And inspirational innocence I dip in motion Set to a new beginning Eyes They cannot see I got my light set I got my light set On set I got my light set On set I got my light set I got my light set Your wounds will bleed Into your heart Your faces Breezes While you smile Your blindness heals, we'll begin to cry As all the dances, spiritual awakening You broke the mind and opened up our life again A journey, love, and a spiritual innocence A deep emotion sets you a new beginning, oh Oh, 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 oh It's a new beginning, oh, 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 oh It's a new beginning, oh, 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 oh It's a new beginning, oh, 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 oh Essa já foi, já está aí fora, já aconteceu, ninguém pode corrigir, nada. Bem, vou fazer a última então. Da vez. Espero não me enganar na letra, é a música que eu gosto mais, a última é sempre que a gente gosta mais, não é? Sim. Sempre. Depois a gente farta de elas, mas neste momento ainda é especial esta música. Sim. Ahem. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor 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 A chance Oh, yeah, just get freedom, just get freedom, just get freedom, I'm a chair. No man, darling, I've been gone for too long. Oh, yeah, just get freedom, I hear them calling, you gon' find your way back home. You gon' find your way, you gon' find your way, you gon' find your way. You gon' find your way, you gon' find your way, you gon' find your way. Sejam bem-vindos ao novo mundo Sim, é verdade Chega o nosso tempo Sim, é verdade Reencarnamos nessa vida Não pra acompanhar essa transição Mas pra ser essa transição Oh, gama-ma Oh, gama-ma Oh, gama-ma Oh, gama-ma Don't find your way Don't find your way Oh, gama-ma-ma Oh, gama-ma-ma Oh, gama-ma Oh, gama-ma-ma-ma-ma-ma Welcome back home Tchau, tchau Quero convidar agora Outro grande irmão Que Teve uma influência muito importante no meu processo de cura Nem sei se ele saiba disso Mas Trouxe um xamã Chipibo No Peru Pra cá E fiz uma cerimônia com ele Que mudou a minha vida É um irmão que Que tá no caminho há muito tempo Tem um processo de cura muito forte também Umas músicas lindas O Fabrício Arral Seja bem-vindo, irmão É isso Beleza, galera Salve-me, senhor Umas músicas lindas Seguimos cantando a vida, a história do mundo Divina estrela do mar Ilumina nosso caminho E nos faz ver O que tem que ver Nos trazendo a força e sabedoria Pra seguirmos E a mamãe E a mamãe E a mamã tão querida E a mamãe E deixe esse amor entrar E a mamãe Com fé e firmeza Todos sorrindo Vamos trabalhar Levando luz E levando paz Aonde a gente vai Seguimos cantando a vida A história do mundo divino A estrela do mar Ilumina nosso caminho E nos faz ver O que tem que ver Nos trazendo a força e sabedoria Pra seguirmos o caminho do amor Vamos agora cantar Todo mundo junto A força da natureza Viva a mãe natureza Vamos juntos agradecer Pela vida por viver Por poder levar um som Salve essa sagrada vida Beleza desse lugar Bate a mama tão querida Nós estamos a cantar Sob as bênçãos De nossa mamãe Emanjá Emanjá, Emanjá Salve o povo curandeiro Viva a força da floresta Já chegou o novo tempo É chegada a nova era Nova era que chegou Chegou para transformar Abra o seu coração E deixe esse amor entrar É o amor de Emanjá Mãe é rainha do mundo Vem trazendo as suas curas E o mistério mais profundo E essa vida é um presente Que Deus nos deu Viva todas as crianças O amor que é meu também é seu E a cada dia Com fé e firmeza Todos sorrindo Vamos trabalhar Levando luz E levando paz Aonde a gente vai Aonde a gente vai Ainda a gente vai Ainda a gente vai Caminhando dentro do meu coração Foi onde encontrei uma fonte O amor mais puro que eu já pude ver Uma alegria imensa que me fez chorar Com a música eu sirvo esse amor Quem quiser beber tem pra todos A prosperidade que é o caminho real Convida todos que querem viver E cuidar desse lindo planeta E viver esse sonho que é real E viva as águas sagradas E viva as águas sagradas das fontes Água pura que vem da terra É a força da vida que nos faz viver É doce e cristalino e vem abençoar E vem limpar E vem limpar do mal do sentimento Transcender O medo do medo e a ilusão Essa fonte que está aqui É o amor divino de Emanjá É o amor divino de Emanjá É o amor divino de Emanjá Nos ensinando a simples ser Que tudo podemos transformar Essa é a força da união O amor que vem do coração Eu vi nas estrelas Vi no sol a brilhar A grandeza do infinito Da rainha amando o mar Da止is A grandeza doente A grandeza doente Navegando dentro do meu coração foi onde encontrei uma fonte Do amor mais puro que eu já pude ver Uma alegria imensa que me fez chorar E com a música eu sirvo esse amor Quem quiser beber tem pra todos A prosperidade que é o caminho real Convida todos que querem viver E cuidar desse lindo planeta Transcender todo medo e a ilusão E viva as águas sagradas das fontes Água pura que vem da terra É a força da vida que nos faz viver É doce e cristalino e vem abençoar E vem limpar Todo o mal do sentimento Transcender Todo medo e a ilusão Essa fonte que está aqui é o amor divino de amanhã Nos ensinando a sempre ser Que tudo podemos transformar Essa é a força da união O amor que vem do coração Eu vi nas estrelas Vi no sol a brilhar A grandeza do infinito Da minha mãe do mar E a força da vida que vem da terra Viva as águas sagradas das fontes E a força da vida que vem da terra E a força do que vem da terra E-ra-ru-de-ra-ru-de-ra-ru-de-ra-ru-da Então rezar aqui pela nossa vida, né, galera? Que benção que é a gente poder usar a música como um instrumento mesmo de elevação e poder compartilhar com os irmãos. A gente dá simplicidade e a gente junto vai longe. Oh, mãe, eu estou aqui, eu vim para cantar, vim para servir e trago todo o meu amor Eu vou cantando e minha vida é essa Ilumina toda a escuridão Porque o mal já vai passar Vamos vivendo a vida, buscando se conhecer E cantando nessa terra, sagrada a cura do ser Viva assim com alegria, o máximo que puder Compartilhe o seu amor, fortaleça a sua fé E ela vai mover montanhas, acredite em você E foi no raio do dia, quando o sol apareceu Essa luz que sempre brilha, a sagrada luz de Deus Quanto tempo para ver, o tão simples quanto é Me diz quanto vale a vida, me diga o que você quer Que eu darei pra você, se assim você quiser Eu te dou o meu amor, feliz eu quero te ver A magia dessa vida, compartilho com vocês É uma simples canção, que vem do meu coração Quando precisar de mim, também te darei a mão Nós estamos juntos E para sempre assim vai ser É uma simples canção, que vem do meu coração É uma simples canção, que vem do meu coração Oh mãe, eu estou aqui Eu vim para cantar, eu vim para servir E trago todo meu amor, eu vou cantando E minha vida é essa Ilumina Toda a escuridão Porque o mal já vai passar E vamos vivendo a vida Buscando se conhecer E cantando nessa terra Sagrada cura do ser Viva-se com alegria O máximo que puder Compartilhe o seu amor Compartilhe o seu amor Fortaleça a sua fé Que ela vai mover montanhas Acredite em você E foi no raio do dia Quando o sol apareceu Esta luz que sempre brilha A sagrada luz de Deus Quanto tempo para ver O tão simples quanto é Me diz quanto vale a vida Me diga o que você quer Que eu darei pra você Feliz E assim você quiser Eu te dou o meu amor Feliz eu quero te ver A magia dessa vida Compartilho com você É uma simples canção Que vem do meu coração Quando precisar de mim Também te darei a mão Nós estamos juntos E para sempre assim vai ser Em... Eu te dou o meu coração Eu te dou o meu coração Eu te dou o meu coração E... Ilumina toda a escuridão Porque o mal já vai passar Ele... 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 Relax, relax! Oh, meu amor! Ah, meu amor, meu amor! Ah, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor! Muito bom, meu amor, gratidão! Vamos juntos, galera! Para sempre assim vai ser! Para sempre assim vai ser! Para sempre assim, é! Valeu, meu amor! Gratidão em todo o convite, meu amor! Chegou mais os irmãos aí também, né, o Nini, que legal, a galera aí. Você já canta a música da Marina? Não. Canta pra nós, mais uma, mais uma, mais uma. Nossa, faz tanto tempo que eu não canto essa. No nascer da manhã, o pássaro cantou, ele disse que o sol raiou, Que ele veio iluminar, fazer um dia mais feliz, Trazendo o seu calor, um calor de amor. A flor se abriu, e o girassol girou, E o coral de pássaros cantou. E eles cantaram ao sol, Agradecendo a força de vida que nele tem, A força que faz brotar a semente na terra, O alimento sagrado que sustenta a alma no bem. Cantaram e voaram no alto do céu azul, Cantaram juntos a liberdade, Saudando a vida e a amizade. Canta, 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 canarinho, Para melhor aqui viver, Para conseguir entender, Passarinho é eu e você. Canta, canta, canarinho, Para melhor aqui viver, Para conseguir entender, Canarinho é eu e você. E eles cantaram ao sol, Agradecendo a força de vida que nele tem, A força que faz brotar a semente na terra, O alimento sagrado que sustenta a alma no bem. Salve, Salve. Gratidão Valeu, cara Muito bom Os equipamentos muito sutil Fica à vontade, se quiser falar alguma coisa Eu quero agradecer a todo mundo Você pelo convite, irmão A galera aí, todos os cantores A galera de apoio, os realizadores Que, pô, é muito feliz De poder estar junto Com vários músicos, sabe? Que eu vejo que a gente como músico Cada vez que a gente vai se juntando Vai ficando uma força surpreendente E os artistas em geral Todo mundo E muita gratidão Por toda a força da floresta Falando do Chipibo Camiseta Chipibo Vim honrando também essa força Dos seres divinos realmente Que andam por esse mundo Todos os mistérios das tradições Muito feliz de poder Conhecer irmãos dentro dessa energia E se fortalecer junto Então, assim, é bom Conhecer os irmãos de outro lado do mundo também De outros lugares Você mesmo vem de longe, né, irmão? Vem muito longe Então, muito feliz Gratidão aos irmãos aí da captação também Pô, o cara na presença Atento, né? Impecável É isso aí mesmo, assim, que é legal mesmo Gratidão, velho Valeu, grande Fabrício A Rau Uniu a gente aqui Cantando, todo mundo vibrando juntos Muito lindo E a galera vem chegando, né? Nós vamos ter uma coisa Meio inusitada Agora Que é um irmão nosso Que É um grande mestre do beatbox E Eu vi esse homem Iniciar seu caminho espiritual E tive a honra De poder acompanhar ele E ajudar ele E servir de alguma forma Na evolução dele Recém-chegado Da busca da visão É Ele tá trazendo Todo esse rezo Xamânico Para o beatbox Que é uma coisa Completamente Inusitada Então Com vocês O beatzoto Grande Lucas Vem, irmão Que coisa linda Meu Deus Gratidão Pela oportunidade Gratidão Por toda a experiência Fala um pouco Eu sei do teu caminho Como é que você chegou nisso Agora Vou fazer um Beatbox Que essa palavra Tem muitas conexões E com o rezo Geralmente não é uma delas Tanto Que nem o Jesse falou Aqui Abrindo esse novo caminho Deixando fluir aqui Esse instrumento nosso Que é a boca E com o rezo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Beach tibetano. Love you all. Beach tibetano. We're doing love right now. Ah, man. Arrasou, cara. Arrasou. Tá, vamo cá. Vai cada vez melhor. Que felicidade imensa estar aqui ouvindo todo mundo. Podendo estar compartilhando um pouco também. Eu já falei, mas fala pra eles que isso é real, cara. Fala pra eles que é real. O que está acontecendo agora é real. 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 É realmente real. Só Rauch. Só Rauch. O instrumento é a ferramenta e pode ser mensageiro de uma outra mensagem. O mesmo instrumento pode ser ferramenta de várias mensagens, várias frequências. E que façamos parte dessa transformação, essa corrente de luz. Não só testemunhamos a mudança, mas sejamos também. Algum bravo, por favor. Simbora. Toca o rec, toca o play. Boa! T spectacular! A Esse sol Dando um beijo pelas árvores Reunido em família Cada um aqui brilhando, brilhando, brilhando Ai, ai Agora vamos trazer Dois grandes irmãos, Vini e Rafa Que vão fazer um rezo pra vocês Casal iluminado Acho que dizem no Brasil, casal vinte, alguma coisa assim, não? Coisa mais linda E... Conheci eles também através da... Da cerimônia, os temascais A cerimônia de Ayahuasca, eles conduzem Uma cerimônia muito linda, muito firme De muita humildade, muito respeito, né? Águia solar, né? E eles têm vários álbuns juntos É um trabalho muito lindo Então, com vocês, né? Essas lindas, 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 lindas Salve Salve, querido Dá-lhe Dá-lhe Dê-lhe Música Dê-lhe Música Amém. 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 Vazio do espaço infinito, contigo quero navegar, bem alto junto à luz do sol. Hoje vou me eternizar com a força desse humilde canto que a Ti eu quero oferir. Amém. 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 do sol vou longe vou me eternizar com a força desse humilde canto que a ti eu quero ofertar e a rei a rei e 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 a rei Salve a força do Beija-Flu Viva essa Mãe Natureza Salve Mãe e Mãe O canto da sereia No Mãe e Mãe O canto da sereia No Mãe e Mãe Só quem tem amor pode escutar Só quem tem amor pode escutar O brilho da estrela do céu a nos guiar Só quem tem gratidão vai enxergar Só quem tem gratidão vai enxergar No fogo que clareia Me vem abençoar No fogo que clareia Me vem abençoar Abre o coração e confiar Abre o coração e confiar Força da Cachoeira Água que purificar Força da Cachoeira Água que purificar Lava a alma e vem harmonizar Lava a alma e vem harmonizar Abre o coração e confiar Abre o coração e confiar Abre o coração e confiar O canto da sereia No Maiemanjá O canto da sereia No Maiemanjá Só quem tem amor pode escutar Só quem tem amor pode escutar O brilho da estrela Do céu a nos guiar O brilho da estrela Do céu a nos guiar Só quem tem gratidão vai enxergar Só quem tem gratidão vai enxergar O fogo que clareia E vem abençoar O fogo que clareia E vem abençoar Abre o coração e confiar Abre o coração e confiar Forçada, cachoeira Água que purificar Forçada, cachoeira Água que purificar Lava a alma e vem harmonizar Lava a alma e vem harmonizar E vem abençoar Gratidão Que benção morar nessa ilha Da magia Que benção viver nesse Nesse lugar abençoado Pelo mar Pelas ondas E conviver com pessoas Tão legais Que a gente vai encontrando Pelo caminho Onde eu tive a honra Também de conhecer Minha companheira aqui E muitos Reencontrar Essa grande família Que retorna É o amor Quem nos conduz Noite e dia No caminho da luz Estrela guia A vista do firmamento Revelando os talentos Que nosso pai coroa Vamos chegando Pra cantar Com alegria Compartilhar A amizade A união E o respeito É mente Um espelho Refletindo o Criador Salve meu pai Lá das alturas Pláfiam dos mundos Mas tu redentor Festo o Redentor Pai das florestas Dos rios Das cachoeiras És meu mestre Curandeiro Meu amigo E protetor Mamãe das águas, rainha do mar Ó grande Deus, é os que iluminar Mãe das estrelas, seus ensinamentos Nos revelam os segredos para ser um vencedor É o amor quem nos conduz Noite e dia no caminho da luz Estrela guia do estado firmamento Revelando os talentos que nosso pai coroou Vamos chegando pra cantar Com alegria compartilhar A amizade, a união e o respeito Tendo em ti um espelho Refletindo o Criador Salve meu pai lá das alturas Guardão dos mundos, as Cristo e o Redentor Pai das florestas, dos rios, das cachoeiras És meu mestre e curandeiro Meu amigo e protetor Mamãe das águas, rainha do mar Ó grande Deus, é os que iluminar Mãe das estrelas, seus ensinamentos Nos revelam os segredos para ser um vencedor Mãe das estrelas, seus ensinamentos 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 Hoje vim pedir perdão, também vim perdoar, o que ainda não está. Sinto a alegria crescer, vejo a confiança renascer. Lembro toda a estrada que passou, entrego e confio ao Criador, minha atenção. Hoje. Ao que pode ajudar, no meu caminhar. Hoje um novo tempo já chegou, entrego toda mágoa e rancor. Deixo o beija-flor se aproximar, deixo a luz do sol iluminar. Toda a escuridão, hoje vim pedir perdão. Também vim perdoar, também vim perdoar, o que ainda não está. Sinto a alegria crescer, vejo a confiança renascer. Lembro toda a estrada que passou, entrego e confio ao Criador, minha atenção. Levo minha intenção, elevo minha intenção, ao que pode ajudar, no meu caminhar. Música 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 Foi dito que tudo o que estamos vivendo agora é uma realidade. Música E acredito que a realidade é um exercício que a gente faz, pelas nossas crenças. Música E o que a gente acredita se torna realidade. E eu acredito que eu amo todos vocês, ao infinito e além. Música E também estou exercitando isso. Música Cadê o Fabriceira para fazer mais uma aqui, Tia? Música É a força que move e nos ensina a ser irmão, até se imprimir. Música 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 I release my I follow my path I'm awake I'm awake I'm awake I'm awake I'm awake I'm awake Making peace with the dark ones I release my path I follow my path I am awake I'm awake Making peace Making peace with the dark ones I release my path I follow my path I am awake I'm awake I'm awake Amém. Amém. Chamar de novo aqui, nossa linda irmã. Noa. Noa. Come together. Gratidão, irmã. Não sei. São Miseira. São Miseira. Amém. 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 que para além do significado das palavras tem muito conteúdo em cada letra em cada palavra, tem uma vibração como se cada letra fosse um dos blocos da construção do universo então isso não dá para traduzir mas a letra eu vou traduzir que também é bonita no sentido literal e ela diz assim presença, me deixe olhar para mim diante da dor da minha vida amor, deixe florescer da terra que secou sob os meus pés deixe sonharem as crianças da minha alma um novo sopro vai me levar para Deus um raio de luz vai aquecer meu coração o rio corre com graça e sorte aprendi em Israel quem falou isso? todarabá aiawaska urkumanta taqui taqui muiki Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Lai, 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 lai Oh, ai Oi, de novo Queria dizer que, para mim, a voz Principalmente por ser mulher, mas não só A voz, ela é um poder Quando a gente canta aqui A gente traz energias Vibra junto E queria trazer essa música Honrando a voz feminina Que no mundo de hoje Ela está voltando a falar Que ela fale, que ela cante Que ela grite, que ela uive E que a gente possa ouvir Oh Não estava ao seu voo Atrás da miração Ela é o princípio, é o meio, é o fim É o fruto desta canção Ela é o princípio, é o meio, é o fim É o fruto desta canção Brilhou estrela guia Guiou o juremã Brilhou estrela guia Guiou o juremã A folha que dança lá na aldeia está sempre a balançar A folha que dança lá na aldeia está sempre a balançar O vento soprou na estrada, abrilhou o raio de anção O vento soprou na estrada, abrilhou o raio de anção A chuva caiu na porta de entrada, trazendo esta canção A chuva caiu na porta de entrada, trazendo esta canção Já chega a hora, irmãos prestem atenção Já chega a hora, irmãos prestem atenção O vento que sopra, só sopra uma vez, escute seu coração Nesta valsa canta a batida de um coração Nesta valsa canta a batida de um coração Que dança pra lá e depois pra cá Com o sopro da manhã são Que dança pra lá e depois pra cá Com o sopro da manhã são E aí 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 Essa música que eu vou cantar agora O nome dela é Porque eu sou filha de umbanda Não é uma pergunta, é uma afirmação É curioso porque essa música Quando ela veio Ela veio num contexto logo após Vários ataques em terreiros no Rio de Janeiro E Ela é uma música que traz a beleza Da umbanda Que é a minha escola Temos muitas escolas Mas ela é uma das minhas escolas E eu queria trazer essa música aqui Pra falar que a gente tá falando de um novo mundo E um novo mundo ele não se constrói Sem respeito pela religião Que cada um tem Pela crença que cada um tem Pelo conhecimento que cada um tem Eu espero que Essa música toque o coração Daqueles que Assim como eu Tão aprendendo A respeitar A trabalhar Com todas as As energias de luz De amor É isso É porque eu sou filha de umbanda É porque eu sou filha de umbanda É porque eu sou filha de umbanda É por isso que minha folha cura É por isso que minha flecha mata É por isso que minha folha cura É por isso que minha flecha mata É porque eu sou filha de Umbanda 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 Por isso não tenho trilho pra caminhar Eu caminho em todo lugar Por isso não tenho trilho pra caminhar Eu caminho em todo lugar Eu caminho em cima da folha Por baixo da folha em todo lugar Eu caminho por cima da folha Por baixo da folha em todo lugar É porque eu sou filha de umbanda 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 É por isso que o meu escudo É feito da forja da espada de Ogum É porque eu sou filha de umbanda 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 Por isso o vento em mim sopra forte Reparrei no céu onde anda o meu norte Por isso eu sou filha de umbanda Por isso eu sou filha de umbanda Por isso eu sou filha de umbanda Saravá umbanda Saravá Saravá todos os orixás Saravá os guias de cada um Essa música foi a primeira música que eu compus Espero que vocês gostem Sente a força da floresta Que ela vem pra te curar Vem da terra Vem do mar Ela vem pra te curar Vem da terra Vem do mar Ela vem pra te curar Ela vem pra te curar Vem minha mãe Emanjá Vem 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 Cantar Espelho das águas Espelho das águas Vem no rio a celebrar E traz os rios pra entregar Sente a força da Ayahuasca Que ela vem pra te pegar Sente a força da Ayahuasca Que ela vem pra te curar Vem da terra, vem do mar Ela vem pra te curar Vem da terra, vem do mar Ela vem pra te curar Yugo manae bobo Manae Yobubutã Yugo manae bobo Manae Yobubutã Iskaiatam Kayawee Kayawee keke Iskaiatam Kayawee Kayawee keke Kayawee keke Sente a força da floresta Que ela vem pra te curar Sente a força da floresta Que ela vem pra te curar Vem da terra, vem do mar Ela vem pra te curar Ela vem pra te curar Vem da terra, vem do mar Ela vem pra te curar Vem da terra, vem da terra, vem do mar Vem cá baixar Vem minha mamãe Oxum Vem, vem, vem cá baixar Vem no rio a celebrar E traz os rios pra enfeitar Vem no rio a celebrar E traz os rios pra enfeitar Sente a força da floresta Que ela vem pra te curar Sente a força da floresta Que ela vem pra te curar Vem da terra, vem do mar Ela vem pra te curar Vem da terra, vem do mar Ela vem pra te curar Iobo, manae, popo Manae, iobo, botã Iobo, manae, popo Manae, iobo, botã Iscaia, tã, caia, uê Caia, uê, que, que Iscaia, tã, caia, uê Caia, uê, que, que Eu queria agradecer muito Estar aqui hoje A todos os rezadores Todo mundo que veio cantar É assim, né? Flui, né? Gratidão E aí Obrigado. 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 Lord, I pray I have a love that's good Thank you. Big ways per... Thank you. Thank you. At the end of the day Lord, I pray I have a life I have a life At the end of the day Lord, I pray I have a life That's good guitar solo Two arms around me Heaven and ground me Family that always caused me But we used to get there And I would love to share Sweet, sweet, sweet song At the end of the day Lord, I pray I have a life I have a life At the end of the day Lord, I pray I have a life I have a life I have a life Sometimes I'm hard on me When things don't come easy I want to look back and say I've done all that I could At the end of the day At the end of the day Lord, I pray I have a life I have a life At the end of the day Lord, I pray Lord, I pray I have a life I have a life That's good Two arms around me Heaven and ground me And a family That always calls me Home For we used to get there Enough love to share Sweet, sweet, sweet song At the end of the day At the end of the day Lord, I pray Two arms around me Heaven and ground me A family that always calls me Home Oh, we used to get there Enough love to share Sweet, sweet, sweet song At the end of the day Lord, I pray I have a life I have a life At the end of the day Lord, I pray Lord, I pray I have a life I have a life I have a life Good I have a life Hallelujah Thank you Thank you Hello Eu vou tocar uma música Que foi muito especial Para mim Durante minha libertação A libertação da minha voz Não é uma música minha Logo terá Mas é uma música que eu interpretei Que fala sobre dançar Fala sobre amar Música muito especial Música 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 So come a little bit closer Yeah, what I had to say Música Just like a little bit closer Just like a children sleeping We could drink this night away Música But there's a little bit closer But there's a little bit closer But there's a little more rising Last girl just stayed in the night Yeah, what I had to say Yeah, what I had to say Yeah, what I had to say You know what the music's playing Let's go out and feel the night Yeah, what I had to say Yeah, what I had to say Yeah, what I had to say Because I'm soothing love Yeah, what I had to say I'll see you dance again Because I'm still in love with you On this ever smooth And when we were strangers I watched you from afar And when we were lovers I love you with all my heart Because I'm still in love with you I wanna see you dance again Because I'm still in love with you On this ever smooth 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 If you keep育so On this ever smooth On that parecer É o que é. Então, é isso. Muito obrigado a todos, a todos que vieram, a todos que participaram, cantaram, compartilharam, estiveram aqui presentes, ancorando esse espaço, essa energia. Acho que está todo mundo saindo daqui muito mais leve, muito inspirado. Coração explodindo, cardíaco abertas. E espero que todo mundo que está assistindo, que vai assistir também, possa se curar, se sentir um pouco mais em paz com isso. Agradeço esse espaço, a Isa, por terem ancorado a gente aqui. E como diz o meu grande irmão, temos que fazer valer, não agradecer. Então, vou deixar de agradecer e vamos ser. Então, uma boa noite a todos. Aleluia, aleluia.